Oi meus chapas, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai testar o desempenho do modo autoplay, tá? O piloto automático, então pra ativar a gente vem aqui no menu de opções, tá? Vai ter aí a aba do autoplay, você deixa marcado aqui mostrar o botão de autoplay e autoplay até a vitória, tá? Vamos ver o desempenho aqui, eu gosto bastante de fazer essas experiências aqui com o jogo, tá? Então eu vou deixar aqui 300 turnos, já tá aqui marcado, né? Vamos deixar todos os tipos de vitória aqui, 300 turnos, acho que dá pra gente ver direitinho aí como é mais ou menos o desempenho, tá? Então vamos deixar aqui as civilizações no aleatório também, tá? Tá no modo puro aqui e a dificuldade príncipe, né? A dificuldade padrão aí Então caímos aqui com França, vamos lá, né? Pra gente ativar o modo autoplay é só a gente clicar nessas setas aqui E a gente vai iniciar o autoplay, eu vou fazendo alguns comentários aqui no desenrolar do jogo Ele corre bastante rápido, então vamos lá Tá aqui a França já... Opa, peraí, peraí, peraí Já criou uma cidade aqui embaixo, né? Já detonou aqui o encantamento bárbaro Tem uma cidade-estado aqui, já descobriram, né? E eles vão abrindo o mapa aí como a gente faz normalmente no jogo, né? Então vamos reiniciar mais uma vez Lembrando que eu já gravei um vídeo aqui sobre a função autoplay, tá? Se você tá curioso pra ver como é que... As opções aqui, né? Essas outras opções Vou colocar o link do vídeo aí na descrição desse vídeo aqui, tá? Esse aqui é só pra gente analisar mesmo o desempenho, certo? Opa, já tem mais uma cidade aqui Opa, quatro cidades já, né? No turno 47 Mas isso tem um problema, tá? Quando a gente cria bastante cidade Temos problemas aqui principalmente com a felicidade, tá? Aqui eu já fiz aliança aqui com uma cidade-estado Eu faria também, tá? Muito bom isso aqui A cidade de tiro tá uma cidade mercantil Então ela vai fornecer aqui felicidade extra, tá? Justamente por isso, né? Que... Essa felicidade aqui não caiu tanto Apesar de ter tantas cidades aqui criadas, tá? Ele tá criando aqui também um... Uma construção que aumenta o nível de felicidade, tá? Então pra vocês verem como a felicidade é importante aqui no jogo, tá? A gente não pode deixar passar essa... Essa questão aí O que aumenta a felicidade, tá? São essas construções aqui, tá? Tipo o Coliseu, o Circo E principalmente aqui os bens de luxo, tá? Que temos aqui... Joias, né? São marcados por esses símbolos amarelos aqui Esses bens de luxo Temos aqui baleias também Temos aqui... Pérolas não, né? Joias aqui E temos aqui também temperos, tá? Então esse... Foi uma jogada inteligente aqui, tá? Porque ele foi ocupando basicamente aqui Os locais que tem bens de luxo, tá? E além disso fez aliança aqui com a cidade-estado Que fornece felicidade extra Então vamos lá Vamos recomeçar aqui Cidades estão se desenvolvendo, né? Já tem... Opa! Uma cidade aqui inimiga, tá? Elas vão... Como vocês viram Nas gameplays que eu já postei aqui, tá? As primeiras elas vão cercando Certo? Pra minar a possibilidade da gente Ocupar os territórios, tá? Mas como a IA do jogo Ela tá jogando contra ela mesma aqui, né? Teoricamente Ela já ocupou aqui pra gente, né? Alguns locais aqui Que tem recursos de luxo aqui, tá? Então foi uma boa jogada aí Vamos iniciar aqui o autoplay mais uma vez Sempre uma unidade, tá? Vai abrindo o mapa aqui Agora aqui ele deixou Pera aí Deixou de lado a aliança aqui com essa cidade-estado, tá? Eu não faria isso aqui Então Essa aqui também, né? Não fez nenhum tipo de aliança Como eu disse aqui agora há pouco, tá? As outras cidades As outras civilizações Elas começam a cercar, tá? Então já tem aqui Rússia Já tem aqui o Império Inca também Provavelmente se a França não ocupar aqui Vai vir outra cidade Tomar essa parte aqui, tá? Então vamos iniciar mais uma vez Já tem mais uma cidade aqui, né? Tá bem? Perderam a aliança aqui já com um tiro Opa, pera aí Já tem guerra aqui, né? Entre... Deixa eu ver quem é aqui Tá, tem guerra Rússia com... Com a gente, né? É, a Rússia entrou em guerra aqui com a França Então vamos lá, né? Vamos ver o que vai rolar aqui Já tomaram Troias aqui Que é uma cidade francesa, né? Só tem aqui agora Paris, Lyon e Orleans Já tomou mais um aqui? Não, na verdade ele criou mais um aqui, né? Ela só vai cercando aqui, né? Olha só os domínios aqui da... Da Rússia, né? Desde aqui até a ponta central aqui Do... Parte central aqui Chegamos aqui no meado aqui da partida, né? Já perdeu a aliança aqui com as cidades-estados Com o tiro Mas a França tá aqui reunindo exércitos, né? E ainda não perdeu essas três cidades aqui Incluindo a capital aqui, né? Turno 170 Caminhando aqui para o turno 200 O Império Inca aqui se mantendo neutro aqui Nessa batalha, né? Batalha não, né? Nessa partida aí A batalha já acabou A Rússia se aproximando aqui com mais um colonizador, né? Dois Ou não Um, né? Confundir ali com o... Grande general Pronto, a gente já fez a aliança aqui com a cidade de Quebec Entramos... Entrando em batalha aqui mais uma vez com... Com a Rússia Será que vai conseguir tomar essa cidade aqui? Hum... Acho difícil, hein? A Rússia já tá aqui com os... Os soldados mosqueteiros, né? E com canhões aqui Então... Tá bem avançado aqui O Império Russo, tá? Eles vão ganhar essa partida aqui, tá? A França ainda tá aqui com... Não tem nem pra ver ali Aqueles espadachinhos ali ainda Então tá aqui Já tomaram a capital Paris, né? Só faltou o Lyon aqui e Orleans Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Tiro também aqui... É... Se voltou contra... França Temos aliança aqui com o Milão Praticamente inútil aqui... Esse esforço aí pra tentar minar essa... Essa invasão aí Então os últimos momentos aqui do Império da França Império da França não, né? França mesmo Com a cidade de Lyon Quando você perde a sua capital, tá? A outra cidade, ela se torna a sua capital principal, né? Ela fica com essa estrelinha aqui Resistindo bem, Lyon aqui, hein? Será que vai dar pra ir até o turno 300? Vamos ver, né? 248, 250 já, né? 249, 250 Resistindo bravamente aí A cidade de Lyon Perdeu a aliança aqui já com o Milão Isso aqui tudo Império Russo, né? Essa parte aqui é do Império Inca E essa parte aqui que eu dizia que poderia ser ocupada, né? Acabou não sendo ocupada por nenhum dos países aí Em torno 260, 261 Cidade do Cabo declarou guerra contra nós também É, resistiu bem aqui, né? Opa, já tem infantaria mecanizada aqui Tanques, né? Nas cidades e estados Estão bem avançadas aqui O Milão tá quase caindo aqui Mas não existindo 176, 177 Opa, acabou O Império Inca venceu, tá? Então, jogada inteligente aí da IA mais uma vez Enquanto a Rússia tava em guerra contra a França, né? O Império Inca, ele foi se desenvolvendo ali Tranquilamente, né? E acabou vencendo aqui com a vitória cultural, tá? Então Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui nos gráficos, né? Vamos lá Pontoação aqui Quem levou a melhor aqui foi o Império Inca, né? Eles acabaram vencendo a partida aqui O Império Inca aqui Com mil pontos de diferença aí Aproximadamente na frente da Rússia O segundo colocado População O Império Inca começou a crescer aqui Perto do final da partida, tá? Teve uma queda acentuada aqui da França, né? Justamente porque Da guerra, né? Da questão da guerra aí contra a França, né? Produção da colheita A França aqui Veio num Bem constante aqui, tá? Sem nenhuma Nenhuma queda aqui grande acentuada, tá? Ou Nenhuma subida grande aqui acentuada, tá? Foi bem mediano aí o desempenho, tá? Império Inca veio só numa crescente aqui E a Rússia teve uma queda aqui Grandiosa, tá? Próximo aí ao final Produção Quem ganhou aqui foi o Império Inca A Rússia em segundo lugar E a França aí em último Ouro, né? O Império Inca também venceu A Rússia com 718 E a França com 66 Território Bom, isso aqui é uma coisa interessante pra gente ver, tá? Essa simetria aqui Entre o gráfico A linha da Rússia e da França, tá? Isso aqui significa justamente que Enquanto eu tava perdendo o território, tá? Quando a Rússia tava invadindo minhas cidades E tomando, tá? Eu caí Enquanto isso ela subia, tá? Então tá meio que essa simetria aí Certo? Então Enquanto eu vou caindo aqui Ela vai subindo, tá? Interessante isso aí da gente Observar A questão da força aqui Quem ganhou foi o Império Inca 19.245 Quanto a Rússia tá com 20.028, tá? Força Ah, já foi força, né? Felicidade Quem ganhou também foi o Império Inca Tecnologias Vamos dizer assim Quase todo mundo não parha, né? Uma diferença aqui de 10 pontos Aproximadamente 10 pontos, né? Entre cada uma das civilizações E cultura Aí O Império Inca venceu, claro, né? Eles conseguiram aí Uma vitória Cultural, tá? Uma coisa interessante Pra gente analisar aqui, tá? É que Enquanto uma Enquanto uma civilização Que a Yá controla Vai atacar a nossa civilização, tá? A outra tá Se desenvolvendo, tá? Pra garantir Algum outro tipo de vitória, tá? Então Quando você joga contra duas civilizações Né? Então Dois contra um Aí você tem que se virar Duplamente Então eu recomendo Pra quem tá começando, tá? Joga você contra Uma outra civilização, tá? Um X1 aí Você Apenas contra a Yá Controlando Uma civilização, tá? Não Depois você vai aumentando Pra duas, três Só se você quiser Já tem prática com o jogo, tá? Você coloca aí Quantas você quiser, tá? Então Essa é uma dica Pra quem tá começando, tá? Joga com Pelo menos Uma civilização contra você Aí pra você ir treinando, tá? Então Vamos ver o replay aqui O desenvolvimento aí Aqui Nas quatro Justicidades, né? Da Da França A Rússia aqui Foi um crescente Enorme, tá? Uma jogada bem ofensiva aqui Enquanto isso O Império Inca Tranquilamente, né? Só crescendo Só aumentando aí O bolo deles, né? Então pessoal Essa foi a nossa experiência aqui, né? Com o modo autoplay Ou piloto automático Como o próprio nome diz, tá? Piloto automático Ele serve mais como Um código juvante Na sua partida, tá? Você não pode deixar A Yá controlar o jogo Totalmente pra você Que ela toma Às vezes As decisões erradas, tá? Então Quem tem que ser o prota aí Da sua história Da sua partida É você mesmo, tá? Não que o modo autoplay Seja ruim, tá? Ele serve bastante aqui De grande ajuda Por exemplo Quando você tiver Com dúvidas do que fazer, tá? Então esse foi O nosso vídeo de hoje aqui Se você gostou do nosso vídeo Seu like é muito bem-vindo E se inscreve no canal, tá? Pra continuar acompanhando aqui As nossas partidas Nossas tretas No Civ E em outros jogos Independentes E de código aberto Beleza, pessoal? A gente se vê nos próximos vídeos Um abraço Até a próxima Valeu Fui Tudo Fui Fui Trabajas Fui 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 Fui